Seus meados, como é que estamos? Vamos lá ver se este vídeo corre bem, porque não vinha preparado para o fazer, então tenho aqui a minha DCLR, ou seja, a minha Canon M50 pousada em cima do tabuleiro, vamos ver se ela não vai por aí fora. Então malta, vamos aqui para falar um pouco, como é habitual, chegámos ao fim do ano e então damos aquela perspectiva do que é que foi o ano. Na minha opinião, eu acho que o ano foi correiro, como em todas as coisas, há sempre aqueles pontos altos e aqueles pontos baixos. E vou falar já, começando pela parte dos pontos baixos, que foi eu não me sentir bem com o conteúdo que estava a fazer, já não sentia aquele prazer ou aquela alegria que eu tinha antes de filmar e então ponderei e, ponderei e, seriamente, acabar com o canal. Numa altura, ainda que a minha filhota estava doente, eu acho que andei desaparecido uma semana do canal e foi nessa altura que eu ponderei e não voltar, ia se dizer com tudo, porque estava cansado, estava-me a sair do foco, que eu não queria, que não foi aquilo que eu utilizei quando comecei o canal e, principalmente, como eu gostava, como os bisse a um bocado, não estava a ter prazer em pleno naquilo que estava a fazer. E então, acho que estava a ser um fardo e era isso que eu não queria. Então, desisti, tenta desistir. Pensei, ponderei em desistir e foi quando eu falei com o Nuno Agonia, ele disse que eu estava a fazer um erro em desistir. Ele falou comigo e deu-me um exemplo que eu acho que foi um abrolhos e então decidi continuar com o canal. E ele simplesmente me disse, não tens os teus seguidores fiéis, não tens o teu público, não estás a fazer visualizações, não estás a crescer, muito, pouco, pá, isso é sempre relativo. Acho que não deves acabar, principalmente, nesta altura. Quando estás a crescer, estás a fazer visualizações, tens a tua comunidade próxima de ti, acho que era um erro que tu acabaste. E então mandou uma foto que eu tinha com ele, na altura, que eu o conheci pessoalmente em Lisboa. E então aí fez-me ver que realmente vocês foram importantes nessa altura, como nessa altura e sempre, porque um canal sem seguidores não é nada. E então eu trouxe um objeto que nessa foto que eu tirei com o Nuno Agonia, ele me enviou. Foi, eu até trouxe, fiz a questão de trazer, que é este prémio. Este prémio não significa nada em termos que sou melhor que todos os outros, não é isso que significa. Então o Nuno Agonia fez-me ver que este prémio mostra que, na realidade, a minha comunidade, os meus subscritores, realmente gostam de mim e me acompanham. Tanto é que me ajudaram a ganhar este prémio. Foi a partir daí que eu... Parei com esse pensamento e comecei a trabalhar. Tanto é que no fim de semana passado, eu estou a gravar isto quinta-feira, e vai sair hoje quinta-feira, mas no fim de semana passado, eu estive reunido na zona da Mialhada e Figueira da Foz. Vou voltar no próximo sábado à Figueira da Foz, tirar umas medidas à Cádia, que lá está. Eu ando a trabalhar e ando preocupado é com o meu conteúdo e com o conteúdo que eu possa trazer. Portanto, estive reunido, as coisas correram bem. Em princípio, mês de janeiro, princípio de fevereiro, vou começar com o conteúdo que eu acho que é porreiro. Principalmente falar na primeira pessoa. Talvez, derrubar alguns tabus. Vamos ver, vamos ver como é que é o conteúdo. Acho que tivemos um ano muito bom. Liguei à meta que queria alcançar, que era os 60 mil antes do final do ano. E conseguimos. Tivemos vídeos, acho que muito boleiro. A evolução na construção do vídeo, no próprio escolher do conteúdo. Eu penso que, pá, acho que houve sempre melhorias, houve sempre um acréscimo. E é isso que me faz motivar cada vez mais a tentar sempre trazer cada vez melhor. Pequenos tempos, eu trazei-me na colaboração de um vídeo. Tive a editá-lo, ontem mais três da manhã, no domingo, editá-lo e não sei o quê. Chegou o vídeo e meia, não consegui largá-lo e comecei a receber mensagens. Milton, hoje não há vídeo, Milton, não há vídeo, o que se passa, Milton, não há vídeo, não sei o quê. E essa parte porreira, vocês já estão tão habituados a receber conteúdo meu, que já se preocupam porque é que não há vídeo isso. Vocês estavam-se a perguntar, em meio de umas mensagens, se estou chateado com alguém. Eu não estou chateado com ninguém, daqueles que eu conheço. Quem não conheço, não posso estar chateado, porque não faço a mínima ideia de quem são. Portanto, nem tenho a me conhecer, portanto, a nível disso está tranquilo. O que me interessa em mim é o meu canal, o que me interessa em vocês, é esse o meu foco. Os outros, eu não estou preocupado com o que eles fazem ou deixam de fazer, cada um faz o que quiser. Recentemente, eu fiz um vídeo com o T40 do Ibo, acho que foi um dos vídeos que mais de prazer me deu, para ver que realmente esta malta nova não está assim tão perdida. Eu sei que é um nicho, mas acho que a essência está lá e tive um prazer enorme de gravar. Tenho um prazer enorme também de gravar aqueles vídeos que eu faço com a minha filha. Acho que é um carinho que eu transmito para vocês, para partilhar a minha vida pessoal, realmente pessoal. E acho que vocês também gostam disso. Também, um dia mais tarde, eu vou recuar e ver os vídeos que eu fiz com a minha filha. Tivemos carros muito bons, tivemos carros nem por isso, que eu considero na mesma tenha sido um bom conteúdo. Portanto, acho que estamos no meu caminho. Quero que também vocês deixem aqui nestes comentários a vossa perspectiva do canal deste ano. Quero que sejam sinceros. Se houver partes negativas, eu quero que vocês as digam na mesma. Mas, em forma de construtiva, porque eu quero melhorar cada vez mais. Deixem o vosso comentário, então, que é importante que eu leia o que é que vocês acharam. O que é que eu tenho na vossa ideia, o que é que eu poderei mudar. Porque isto é um jogo. Eu sem vocês não ando para a frente. O canal é importante, vocês assistem, mas se não houver aquela comunicação entre nós, acho que o próprio canal para no tempo e não é isso que eu quero. Gostava mesmo de saber a vossa opinião sobre este ano. Podem também enumerar quais os vídeos que vocês gostaram mais. que, para mim, são todos especiais, de uma maneira ou de outra. Mas há sempre aquele que vos chama mais a atenção. Certo, malta? Mais uma vez, um abraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como vos disse, preocupem-me é com o meu, não é com os outros. E é isso que me move. É a minha vida. Conceitos, opa, eu sei que é complicado agradar a toda a gente. Portanto, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Há muitas alternativas. Escusa um de mim para aqui mandar bocas, porque passo ao meu lado. E eu acho que este, o próximo ano vai ser assim. Aqueles que não estão bem, que vêm só para criar mau ambiente, bloqueio. Eu não costumo bloquear ninguém, acho que bloqueio uma ou duas pessoas. Mas, para o ano, acho que vou fazer uma limpeza. Aqueles que não estão bem, e que são bem para criticar. Pronto com eles. Boca e na hora. Certo, malta? Lá, um abraço, fiquem bem. E a gente pensa por aí. Luma de mim. Luma de mim. Luma de mim. Luma de mim. Vou ver o meu...